A CIDADE NO BRASIL 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 O Engenho Guaporé O sonho de um barão Que hoje Está agonizando em ruínas Fundada em 1850 Como uma linda Casa de veraneio para o barão Manuel Varela e a baronesa Bernarda Varela Dantas Depois ele deu essa linda Residência para ser a morada Do primeiro médico Aqui da nossa cidade O doutor Vicente Pereira Por ocasião do casamento Com Isabel Varela Que também chegou a ser Presidente Provincial Do Rio Grande do Norte Aqui foi berço de escritores De grandes personalidades históricas Mas hoje Seria um lugar Que é uma memória De quem passa E também de um passado Aristocrático Que pelas suas ruínas A gente consegue ver O tempo Quando passa E é entregue A própria sorte Que pelas suas ruínas 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 Obrigado.